. 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 a boca de fuma aqui na sua cidade, o Conjunto do Vídeo Patrão. A gente vai acompanhar. Tem informações aqui, boca de fuma aqui no local. O que é esse aí, Capitão? Esse rapaz aqui? Esse aqui é o Bin Ladder. O Bin Ladder, que há muito tempo ele é foragido aqui do sistema penitenciário. E hoje aqui, com o apoio aqui do nosso amigo Joatã, em operação Conjunto com a Polícia Civil, nós estamos realizando a prisão aqui do Bin Ladder. Pois é, a gente costuma fazer essas operações em conjunto com a Força Tática da Polícia Militar, né? O Capitão Souza tem sempre nos dado esse apoio, o Tenente Luz, e a gente conseguiu localizar esse rapaz que é foragido. Na verdade, a gente estava procurando outros elementos, mas terminou culminando com a prisão do Bin Ladder. Aqui vocês estavam fazendo o quê? Uma boca? Uma boca, você estava vendo aí, em torno de casa, sendo construído. Mas aí vocês invadiram essa aqui para construir uma boca? Como é que é? Já que vocês já são conhecidos já na área, em termos desse ramo. É o terror da região ali? E o terror de quê? Da rua Porco? Terror de nada não. Jefferson Luande Melo Lacerda. Tem até a validade. Vulgo Bin Ladder. Tem que ver que o mandato dele vale até 4 de 2007. 4 de fevereiro. De 2027. Até 2027 o mandato de prisão. Mandato criminal por tráfico de drogas e condutos ilícitos. De quem é essa residência aqui? É tua? De quem é a residência? É sua essa residência? Não. É tua, pelado? Não, não. É sua? É tua essa aqui? É tua essa residência? É nossa. Olha só, essa residência aqui que é uma invasão. Aqui eles estavam trabalhando os seis. Os seis que fazem parte do bando ali da rua Porco. Aqui eles estão dizendo que é de um rapaz. mas pelas informações da polícia é que aqui estava funcionando venda de drogas já. Ele já estava o que? Armando já, como se diz, a própria polícia aqui uma boca de fumo aqui nessa invasão. É, policial, foi encontrado o que no poder desse rapaz aqui? Aqui é o comércio. Aqui um que é responsável por cada tarefa. Dizendo aqui a comercialização do tráfico. Aqui, ó. Ele não sabe quanto é que tem aqui. É nem eu do meu, não sei o valor. Mas, ó. Olha a embalagem para embalar droga. É... Aqui é o que, policial? Maconha, crack? Maconha. É maconha. E essa droga aí, para que que tu está relando o bolso aí? É para me fumar, senhor. Não entendi. Fumar, eu sou usuário. Usuário? Quanto tempo tu usa? Eu fumo só a minha dúvida. Não entendi. Fumo só a da linha mesmo, de maconha. E essa outra droga que foi encontrada aí, os policiais acharam dentro da resenha? De quem é a droga? Foi comigo, não. E aquele dinheiro ali? O dinheiro também sei de quem é, não. É do Bilal o dinheiro? Sei de quem é, não. Só os ciclais que é meu mesmo. E a gente acompanhando o trabalho da polícia militar aqui na região, os policiais da Força Antártica chegando aqui na central do flagante e a gente registrando mais um flagante do Repórter 10.